Música Portal AgroLink está aqui na Embrapa e eu converso agora com Alexandre Varela que é chefe geral da Embrapa Pecuária Sul da cidade de Bagé ele vai nos falar um pouquinho mais sobre o lançamento de três cultivares de forrageiras Bom dia! Bom dia! Nós estamos lançando aqui na Embrapa e na Expo Inter três cultivares de leguminosas forrageiras uma cultivar de trevo branco, uma cultivar de cornichão e uma cultivar de trevo vesiculoso são todas leguminosas forrageiras de inverno é um trabalho em associação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Sul Pasto entre outros parceiros também dentro da Embrapa Bem, o objetivo do lançamento dessas três cultivares é oferecer ao produtor novas opções para forrageiras de alta produtividade, alta adaptabilidade aos ambientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram materiais desenvolvidos aqui dentro do nosso território, do nosso ambiente portanto muito bem adaptados às nossas condições tem altíssimo valor nutritivo e tem funções e objetivos diferentes dentro dos sistemas de produção por exemplo, o trevo branco e o cornichão são espécies conhecidas pelos produtores podem ser utilizadas em áreas de coxilhas, em áreas baixas, mais úmidas podem compor misturas forrageiras com outras espécies gramíneas podem ser utilizadas para o melhoramento do campo nativo e nós temos aí o trevo vesiculoso, que é uma espécie ótima, leguminosa, forrageira que está retornando ao mercado nós pretendemos que trabalhar com essa espécie basicamente para compor sistemas forrageiros e pastagens em áreas bem drenadas onde tenham possibilidades de fixar grande quantidade de nitrogênio o vesiculoso é uma espécie anual produz um volume alto de massa de forragem e é muito produtivo então são três ótimas opções que podem compor aí os sistemas pastoris dos produtores de gás de corte, de gás de leite e também de ovinos Alexandre, qual é o grande diferencial em relação aos produtores? o diferencial desses materiais é que nós foram totalmente desenvolvidos no trabalho de melhoramento genético de anos nos ambientes aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná portanto é uma garantia de materiais persistentes bem adaptados ao clima e aos solos locais altíssimo valor nutritivo e foram selecionadas para alta produtividade então são ótimas opções realmente para os produtores Alexandre, para concluir o lançamento foi na tarde de quinta-feira qual foi a receptividade do público em relação aos três cultivares que foram lançadas? muito boa nós temos atendido aqui dentro da Casa da Embrapa em outros locais também fora aqui da Casa da Embrapa e do Ministério e o pessoal está procurando muitos nossos materiais querendo ver os materiais aqui nós trouxemos eles em vivo em caixas para mostrar para os produtores e ter possibilidades de ver a qualidade dos materiais e junto dessa visita nós estamos fornecendo aos produtores folders que também indicam o local de comercialização dessas sementes já que elas estão licenciadas através dessa associação chamada Sul Pasto que tem uma rede de comercialização dessas sementes nos três estados do sul do Brasil está certo Alexandre, muito obrigada de nada do Parque Assis Brasil, Aline Merladete para o portal AgroLink e aí e aí O que é isso?